Música Ei, mineirinhos! Meu nome é Rose Coen, sou coberta cantora Rihanna aqui no Brasil. Estou aqui para convidar vocês para realizar comigo dia 5 de julho na Quimba de Vinópolis na festa temática A Culpa das Estrelas. Ela está em mãos com a cultura repaginada para vocês curtirem muito a Rihanna e uma noite para a live especial. Parte da bilheteria vai ser doada para a compra. Vamos se divertir muito e ainda ajudar a filantropia. Então eu espero vocês, hein? Super animada! Um beijo enorme! Tchau! 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 Tchau!